Na tarde desta segunda-feira, dia 8, a Secretaria de Saúde de Piuí confirmou a primeira morte por dengue no município em 2024. Além disso, uma pessoa está internada na Santa Casa em decorrência da doença. Ainda de acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem, ainda foram registrados 47 casos de dengue nas últimas 24 horas. Em todo o ano, Piuí tem 6.272 casos notificados e 3.773 casos registrados confirmados da doença. Bem, de acordo com o painel de monitoramento de casos da dengue da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, Piuí tem também 5 óbitos em investigação. No boletim estadual, o município aparece com 2.548 casos prováveis de dengue e 2.017 casos confirmados da doença. Esta diferença nos números entre o governo de Minas e a Prefeitura Municipal, nos números, se deve à demora na atualização dos boletins que são enviados pelas secretarias de todos os municípios de Minas ao governo estadual.